Salve galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, pra quem não me conhece, eu sou o Tom E no vídeo de hoje eu quero aqui reagir ao vídeo do Super GT jogando Forza Motorsport pela primeira vez no volante Eu queria ter trazido o primeiro vídeo dele, que ele jogou no controle, mas como ele disse assim, ele ia fazer um outro vídeo falando do volante Então eu preferi esperar ele fazer o vídeo do volante pra poder trazer pra vocês aqui Teve uma galera que ficou perguntando se eu ia fazer vídeo sobre isso, se eu ia reagir e tal Eu falei, ah, vou reagir então o vídeo, já era pra eu ter feito isso antes, já, eu confesso que eu assisti um pouquinho alguns trechos e tal Já vi que, já vi alguns comentários, o que algumas pessoas falaram, mas eu preferi esperar pra poder reagir com vocês aqui Beleza galera, pra assistir o vídeo inteiro certinho, o vídeo tem quase 13 minutos aqui Eu vou soltar o play aqui, vou reagir, beleza? E a gente vai vendo junto aqui, vamos ver como é que foi isso daqui Bora! Já jogou no controle, agora vai jogar no volante Setupzinho monstro, hein? Esse Fanatec, hein? Top, hein? Caraca, meu sonho é ter um setup desse daí Vamos ver como é que foi isso daí Ah galera, não esquece aí de deixar o like, beleza? Pra fortalecer o canal, pra quem não é inscrito, se inscreve no canal aí E ativa as notificações para receber mais vídeos com esse daqui Olha lá, telinha de... De assistências, né? Que não mudou muita coisa Tem algumas coisinhas novas ali, duas coisinhas novas, mas não mudou muito Aqui o menu de configuração do volante Parece que não mudou muita coisa também E ele vai começar no padrão, né? Nas configurações padrões Esse aqui é uma coisa legal, né? Que tem o... Agora dá pra você colocar o... Ajustar o campo de visão do cockpit Isso é legal Ele falando que... O lanche tá configurado pra 900, mas ali no jogo só... Só vai 360, né? 180 pra cada lado Que tá bom, pra mim tá bom Tá ótimo É o máximo que você vai precisar, né? Numa corrida É engraçado ver ele jogando nessa câmera Porque no Gran Turismo ele joga na câmera do capô, né? Achei que ele ia meter a câmera do capô aqui Tá Tá sofrendo no começo aqui Mas é assim mesmo Você vai jogar a primeira vez e vai pegando o jeito, né? Cada jogo é um pouquinho diferente Aí falando que não é muito bom, né? Que não é... Mas também não é ruim Não é excelente Mas tá bom Aqui que eu achei... Eu achei errado, né? Ele... Eu fiquei sabendo que ele falou isso, né? Que ele comparando com iRacing Não tem como comparar não com esses jogos iRacing, Aceto Corsa, competições Não tem como comparar, tá ligado? Eu acho que... Esses jogos tem... Tem outra proposta, né? Principalmente no volante Aqui já deu uma traseirada Tentou buscar Mas não conseguiu Normal, né? Ele pegou o Mustang, tração traseira Tinha três opções, né? Tem o Mustang, o... O Taipar e o Subaru Ele pegou tração traseira que é o mais difícil Aí falando que teve um pouquinho de dificuldade Pra corrigir o contra-es-terço, né? Corrigir a traseirada Ele falou que conseguiu fazer umas voltas consistentes, né? Umas voltas... É... Tá virando um em três Um em quatro E aí resolvi ir pra corrida, né? Vamos ver Achando que foi tão ruim Nossa, mano Esses... Esses Drivatars tá... Tô na boa, meu Tá ruim ainda, hein? Olha, ele falou que colocou seis de oito Que não é um nível muito baixo, entendeu? Na verdade é um nível já pra alto, né? Se... De zero a... De um a oito Você tá... No nível mais alto E olha isso, velho Olha a bagunça que esses Drivatars fazem, mano Aí falando aqui que as configurações... Olha isso, velho Você viu o que o Drivatars fez, meu? Ele tava no... No traçado dele, no ímpice dele O Drivatars veio com tudo, bateu nele Tentou buscar, não conseguiu aí Pendulou Ficou putei, meu Essa cara dele Terminou em vigésimo Ah, no controle ele virou 1.3 também, né? No volante aí também virou 1.3 Então, tipo, relação à volta assim Foi bem consistente, né? Tipo, o controle e o volante, né? Falando que o Force Feedback Não foi tão detalhado Ele falando que não tá sentindo muito As zebras, né? Ele fala... Eu tô falando meio fio por causa da tradução aqui Mas são as zebras E... Ele falando que não... Não é muito consistente com o que ele ouve Ele ouve tipo um bagulho bom de zebra O som é bom, só que não reflete no volante, né? Parece que... Parece que pelo som Teria que tá sentindo mais, entendeu? Ele vai mexer aqui alguma coisa Ah, vai mexer aqui no amortecimento É, esse amortecimento, velho Eu não gosto Eu... Todos os jogos eu coloco muito baixo Se não zero Eu acho que... Eu acho que no Assetto Core Se eu coloco zero Amortecimento do volante Eu gosto de... O negócio ali ser cru mesmo Raiz, tá ligado? Sentir... Tudo que tiver que sentir O peso do volante Eu gosto de deixar o volante bem pesado E eu tenho certeza Que muitos usores Vão postar as suas melhores sete Ou as suas sete É... Eu tô falando aqui que tipo Com o tempo você vai ter que ver Nas configurações Mas é normal assim Qualquer jogo é assim, sabe? Principalmente o Forza Que... A configuração padrão dele é bem... Bem suave Ele colocou 200 ali Pra sentir a zebra Eu vou ser sincero Eu coloco assim também, meu Eu... Nos outros jogos eu também Tipo, a sensação de zebra De asfalto Irregularidades da pista Essas coisas Eu coloco tudo no máximo também Praticamente Eu acho legal quando você tá... Quando você sente mesmo A irregularidade da pista, sabe? Tanto na zebra Quanto no asfalto Agora ele falou que sentiu bem a zebra Agora Ele falou que sentiu bem a zebra E eu acho que o pedal É muito bom É boa É boa Ele tá sem ABS Deu meio pé Deu meio pé Mais ou menos ali Pra frear E foi de boa Ó Ele falou que a sensibilidade do... Do pedal tá boa também Tá, mas os pedais dele é um... É um V3, né? Que ele falou da Fanatec É top demais Esse pedaiz aí Deu meio pé Eu realmente preciso reiterar aqui Que Forza é algo que eu sempre... É um jogo que eu sempre jogava no controle Em Chasecam Então, jogando no controle Com pedais e no controle É não normal pra mim É, pra mim também Eu... Ele falando que Sempre jogou no controle, né? E foi diferente de jogar no volante Pra mim também Quando eu comecei a A jogar Forza no... No volante Foi diferente pra mim também Mas também foi outra experiência, sabe? Não tenho nem comparação Pra mim, né? Tipo assim Eu sei que tem gente que gosta de jogar mais no controle Mas pra mim é... Outra coisa Cai a Lame agora E... Vamos mudar para essa outra Copa Essa é uma coisa que eu vou comparar Quando tiver... Quando chegar alguém na minha mão aqui Eu vou comparar com Com Gran Turismo Até com... Com a Seto Corsa Eu vou comparar também Pra dar minhas impressões, entendeu? É, ele vai ficar mexendo aqui até... Acho que ele vai fazer outro vídeo, né? Talvez ele faça outro vídeo pra... Pra falar quais foram as configurações Que ele achou bacana e... E trazer uma nova impressão, né? Ele gostou, entendeu? É questão de configuração e se acostumar, né? Mas ele... Mas ele falou que ficou... Bem melhor do que os outros Forza, né? Que dessa vez ele realmente percebe uma evolução e uma consistência, né? Ele conseguiu ser consistente e fazer voltas parecidas com o controle Eu acho que é genuinamente muito jogável Muito jogável Gostou de verdade Eu sempre senti que essa foi a melhor maneira de jogá-lo Mas eu acho que... Depois de ter dado um jogo aqui Eu sinto que essa é realmente uma opção genuínea Eu sinto que... Não necessariamente você tem que ter uma habilidade alta Como a que eu tenho Então não se sente afastado, sabe? Se você tem, digamos, um nível de entrada Logitech ou algo assim Eu vou jogar aqui no meu... Trush Master TX Tá bom demais Não precisa de um Fanatec desse daí, não É, mas, cara, não dá pra comparar com a Erasing, velho Isso que eu acho... Não tem como Eu nunca joguei a Erasing 7 Nunca joguei Mas eu sei, tipo, a pegada Eu acompanho alguns... Alguns streams Sei qual é que é a pegada, entendeu? Bom, então é isso aí, galera Eu vou deixar o vídeo dele aqui rolando aqui rapidinho Só pra eu dar minhas considerações finais daqui Eu, sinceramente, eu gostei do que eu vi Eu acho que realmente dá pra perceber a evolução É, eu acho que assim Jogando, pilotando do jeito que ele pilotou aqui Assim, é, sem... Pelo jeito, ele não fez setup nenhum Não fez tunagem nenhuma É, configuração de volante No começo ali, ele configurou... Não configurou nada É, você indo desse jeito aqui Meio que, vamos dizer assim, no pelo Na boa, já teria... Teria sido bem pior, assim, do que os outros Do que, por exemplo, Forza Motorsport 7 Dando, assim, a minha opinião, né? Mas não, aqui realmente ele já... Você percebe que, né? Em poucas voltas ele conseguiu fazer voltas Consistentes Conseguiu fazer o mesmo tempo do que no controle Então, dá pra gente ver a evolução aqui Dá pra perceber no vídeo Que o carro já tá com mais gripe Tá com mais peso na pista, né? Sente mais a pista ali Enfim, gostei Gostei do que eu vi Inclusive, tem um outro vídeo aqui Eu não vou fazer react no vídeo Mas só comentar Desse cara aqui Esse cara aqui Eu... Eu cheguei a fazer... No vídeo passado Eu cheguei a comentar sobre ele Ele falou de jogar no volante Inclusive, esse cara aqui Foi o cara que... Ele tinha feito... Um tempo de volante Muito parecido com o tempo de controle Eu comentei no outro vídeo Só que aí ele trouxe um outro vídeo Já... Só que aí ele fez o tempo melhor, né? O tempo do volante dele Ele foi melhor do que no controle Então, você tem uma ideia aqui, ó No volante Quer ver no volante Deixa eu ir direto pro tempo aqui Deixa eu diminuir um pouco o volume Aqui, ó Aqui que tá no volante Nessa câmera aqui que tá no volante Ele virou 226 226 Aí depois aqui Começa a... A gameplay dele no controle Aí uma outra coisa legal Comentar aqui É que... Agora o Forza vai ter essa opção, né? De você sair, né? Sei lá De umas duas ou três curvas antes Pra poder abrir sua volta Coisa que não tinha antes, né? Antes você já... Você era lançado daqui, ó Aí se você quisesse fazer uma volta Lançada mesmo Certinho Você teria que dar uma volta inteira Pra começar Enfim Aí aqui No controle Ele conseguiu virar Deixa eu ir aqui Quanto que ele... Ele virou mais do que... 226, né? Aqui no controle Ele vira mais Acho que ele vira 23 Alguma coisa assim Quer ver? Ixi Ó, 237 237 Então aqui Ele já conseguiu ser melhor No volante Do que no controle Claro que Aqui esse carro Com certeza tá com Um setupzinho, né? Ele fez tunagem O nível do carro tá 47 Então Eu acho que ele Acho que aqui Ele conseguiu fazer Um setupzinho melhor Uma configuração melhor Inclusive pra Pra jogar no volante Mas é isso aí, galera Eu acho que Acho que dá pra confiar Acho que pra quem tá Tá ansioso aí Pra saber como é Que o jogo tá no volante Eu acho que dá pra A gente ter esperança Que vai ser bom mesmo Beleza? Mas não vejo a hora De botar a mão nesse game E testar aqui mesmo Trazer as minhas impressões Pra você, galera Já começar a fazer Algumas configurações Trazer dicas pra vocês aí Beleza? Então se você curte Esse conteúdo aí Não esquece de se inscrever No canal Se curtiu o vídeo Deixa o dedo no like aí Beleza, galera? E ativa as minhas Ações pra fortalecer O canal aí Tamo junto? Então agradeço mais uma vez Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu Falou E fui! Tchau Tchau Tchau